Estamos na última trilhinha chegando em Ivoti, o pessoal acha que se agradou ali do lugar né, um ali, patinando, escavando, um pouco vi um barulhinho, ó, o ó, eu disse, CRF em campo, LucasSan, tá bravo, primeirinha, primeirinha engrenada, falei que vinha, rapaz, ó, já tão derrubando o mato de novo, ai que mania que tem, mais um, ó, peleada a coisa, agora vem bravo, muito bravo, muito macho, vai, vem macho, pula, pula, tá ligado, tá ligado, Ligeiro, libera que vem mais um aí, rapaz, vai embora, vai embora, vai jucando, Quem tem talento, tem talento, De ladinho, mas liga esse troço aí, enche o cano, cara, imagina aquela terrinha boa ali, Você tem tração assim, não? Mas de novo tu veio por aqui, mas tu não aprende, né, o cara? Mas é um barulhinho, Outra vez o cara caiu no mesmo jeito, é uma, é uma, puta que pariu, tira, olha o barro dentro do meu capacete, Olha o 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 estado do meu capacete, todo cheio dele, bagulho, atossauro, Mas tem que aprender, cara, eu já falei 20 vezes, Tem uma amadorzão, né? Ele tá vazando gasolina nas pampas, Mas o bar, ele é bem bom aqui, hein? Bah, ele é de primeira, Desce, desce! Pera aí, Desce lá embaixo, sobe nunca! É melhor descer, Vamos lá! Parem! Vamos descer a traseira, como é que quer fazer? Uhum! Puxar aqui? Vamos ter que puxar! Puxa a traseira! Não vai conseguir subir aí! Isso! E aí, Danayte! Acho que o cara não vai, Gui! Olha o cara, botou a rabeta dele, cara! Aqui dentro do meu capacete! Olha ali! Olha lá, tem barro em tudo! Não, é uma anta! A outra vez, ele já caiu do mesmo jeito, Ele não aprende, cara! Tem que vir pela esquerda ali! Eu já filmei duas vezes aqui! Tem alguém ali embaixo? Tem! Tem! Eu vou descer lá! Vai lá, vamos dar a mão! Vou pegar a máquina! Que sujei aquela hora ali! Não! Ele que me olhou, onde ele botou a rabeta dele! Puxa, é merda! Mas mirou pra ti, né? A minha rabeta! Eu só abri assim, proteger a máquina e foi! Acho que até filmou outro passando! Vamos ter que dar uma mão! Tirei ele que vem vindo outro! Indica pra ele vir pela esquerda! Mas já! Deixa passar! Deixa passar! Deixa passar! Dá o lado pra ele ali! Vaga! Por ali! Vai embora! Por lá! Vai embora! Iça! Manda ele bem por lá! Manda ele bem lá na cava! Não! Lá na cava, boi ele! Ô pai! Na cava? Não! Na cava! Põe lá na cava! Na cava! Lá! Isso! Aí! Vem embora! Vem embora! Não alivia! Não alivia! Eça! Patinho! Patinho! Beleza barbada por ali! Se deixar ele acelerar, ela vai né? Vou trocar de capacete com ele! Quer saber! Me dá teu capacete e tu vai com outro tempo aqui! Merda! Cara caiu bem dentro! Caiu! Caiu o que?